A CIDADE NO BRASIL E a parte que você vai manter, eu quero rock and roll all night E a parte que você vai manter, eu quero rock and roll all night E a parte que você vai ter, eu quero rock and roll all night Bravo, bravo, bravo E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plant vs Zombies Garden Warfare no Playstation 4 O que é isso? Não esqueçam de clicar no gostei porque essa ajuda de vocês é muito importante e ajuda bastante o canal. Então, cliquem agora para não esquecer, galera. Eu agradeço pela ajuda de todos. Vamos lá pegar esse cara aí. Pode deixar comigo. Agora eu já pulo aqui e saio acelerando como um louco. Vamos lá. Eu tomei um fogo inesperado ali e morri no fogo, cara. Astro do Cricket é brabo, cara. Não dá. E eu estou só com... Eu não estou com todas as melhorias, né? Eu estou com a melhoria de digestão para ela engolir mais rápido e estou com a melhoria de... Eu estou com a melhoria de velocidade. Meu Deus! Eu saio em uma correria aqui. Ela liga os motores e sai em uma correria. Então, como eu não estou com a melhoria de vida... É muito provável que eu vá morrer bastante. Tá vendo? Eu estou só com 50 de vida porque a vida não... Não regenera, né? Toda. Apoio! Pega aí o astro do Cricket. Pensando o quê da vida. Os caras estão todos juntinhos ali, ó. Tem que se ligar. Olha como é rápida essa carnígula. Ela é rápida, mas frágil. O cara ficou sozinho ali. Vamos tentar pegar ele. E agora o outro também. Vou fazer uma incursão aqui no território inimigo. Se bem que isso aqui vai dar ruim que eu vou morrer. Vou passar por baixo da ponte. Vou tentar... Sair do campo de visão do inimigo aqui. Será que a gente consegue defender aqui? Onde é que tu pensa que vai? Meu Deus! Se tu não tiver... Tu não tem? Ai, meu Deus! Eu vou morrer com esse pirata aqui. Vem embora. Acelera e vai embora. Sensacional. A defesa está indo bem, hein? Estou gostando. Estou gostando do time. O que? Está chegando o zumbi de massa aqui. Ah, eu ia pegar o cara e tomei um... O que? Tinha um soldado... Um general supremo atrás de mim e eu não vi, cara. Tá, não faz mal. Não faz mal. Eu estou em segundo no time aí. Os caras estão com dois a mais, para variar, né? O time do zumbi sempre com caras a mais. Sempre não, mas sempre que tem... Um time tem mais... Quer dizer sempre... A maioria... A maioria é zumbi, né? A maioria das vezes é no time dos zumbis. Vamos esperar aqui. Vamos ver o que acontece. É uma missão meio suicida. Vira aqui com a carnígora nas costas do inimigo. Vamos tentar pegar os caras que ficam sozinhos no respawn. Bom, esse é o esquema. O problema é que se os caras me verem, eu estou ferrado. Ó, eles estão nascendo tudo ali. Ó, tá vendo? O problema é que eles estão morrendo bastante também. Aí eles ficam nascendo toda hora. Nossa, olha isso. Pega! Sai! Me viram. Ah, me acertou. Conseguiu se virar. Ah não, foi um cara lá de cima. Mas tudo bem, dei uma assustada nos caras aqui. Eles estão com medo, hein? Estão com medo de chegar. Está vindo um cara ali por baixo. O problema é que quando eles vierem, eles vão vir em massa. Tem que se ligar. O que houve, meu filho? Está acontecendo alguma coisa aqui. O cara está camperando aqui. Aí vem os caras. Deixa... Deixa entrar, deixa entrar. Deixa entrar. Chega aí, meu. Pô, ervilha. Aí a ervilha bobeou ali. Não viu que eu avancei no cara? Ah, a ervilha de plasma ali ficou atirando lá no outro cara em vez de me ajudar. Tem que matar os cientistas. Ah... Como prioridade, né? Olha esse cara entrando aqui pelo meio da rua. Ninguém mata ele. Aí sim. Não tinha mais salto, é? Agora eu vou acelerar. Acelera! O que está acontecendo aqui embaixo? Oh... Ah... Oh... Ah... Vão embora! Vão embora! Tem três ali. Se eu ficar eu vou morrer certeza. Mas eu larguei ali as ervas. Calma! Oh! 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 Morreu aqui. Assistência gosmenta. Nossa, pra que isso? O cara jogou a bomba que pegou o sombrero, mas vai matar um zumbizinho extremo fraco. Vou entrar aqui, que é aqui que tá a treta. Toma. Vai querer ser mais rápido que eu, então. Sai da frente, sai da frente que eu tô acelerando. Ah, o cara deu um encontrão. Eu tava do lado dele, hein? Não era pra eu ter morrido nesse encontrão. Mas tá bom. Tamo indo. Sem endividação é cruel, mas tamo indo. Só entra, só entra. Quero ver tu entrar aí. Um patate que é suicida, hein? Tá tá aqui escondido. Vou morrer agora. Doze segundos Acelera Acelera que os caras estão no ponto Correu Não, tem cara aqui Assistente a cosmenta Se enterra Faz a volta Pega os caras que estão indo pela frente, não tem Cadê os caras? Os caras não aguentaram Eu falei que os caras estavam com medo lá Os caras estavam lá tudo juntinho Lá atrás, não estavam avançando Se ferraram Bom, eu matei 14 Devo ter morrido umas 10 Não, morri só 5 Que beleza 100 de vida só com a carnívora e só morri 5 vezes Está de ótimo tamanho Então, matei 14 e morri 5 Um KD de 2,8 2,8 Para a carnívora potente Sem melhoria de vida, só com 100 de vida E 100 girassol aí Para ajudar Está de ótimo, cara Está de ótimo tamanho E fiz a sequência de derrubados ainda Com uma carnívora potente Sem melhoria de vida, hein Ok Então tá, galera Ficamos por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Não deixem de clicar no gostei Porque isso ajuda bastante o canal E ajuda essa série Se vocês querem que essa série continue Por favor, não esqueçam do like E muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau